Dinossauros e Nostalgia Aventuras Éficas Batalhas Nova World Jornadas Pokémon E Vlogs Super Divertidos Tudo isso no Crafter Channel Fala galera, aqui é o Edu E aqui é o Edu E galera, estamos agora aqui na... Foi aceitado... Não! Foi aceito a nossa aplicação, mas com alguns cortes Então a gente vai explicar agora aqui o que aconteceu nesse meio tempo que a gente ficou off Mexendo no sim As duas universidades aceitaram, porém Aí elas aceitaram na graduação comum A graduação distinta Ele não foi aceito porque as skills dele são muito baixas Até porque o nosso sim, ele tá muito inicial ainda Então... É um sim simples que entra Sim No mundo Então o que hoje o Edu a gente pensou Jogar ele pra graduação normal aqui E depois, quando a gente conseguisse mais nível A gente jogava ele pra uma graduação distinta aqui Então a ideia é tentar fazer essas duas jogadas antes dele envelhecer E uma coisa que a gente não contou É... Mas... Na hora que fechar aqui eu vou mostrar Apertar nele não dá, né? Como assim? Apertar pra escolher a faculdade tem que ser agora ou não? Eu vou descobrir agora Ah, aperta Ele tá chorando Ah, ele tá triste por não ser aceito na parte distinta Ah... Ó, essa é a parte Pausa, pausa, pausa o vídeo Pausa o vídeo Pausa o vídeo de jogo Pausa o vídeo não Deixa o vídeo Aproveita Aproveita Eu parto E eu comento o que estão achando A gente escolheu o terreno Vazinho E a gente invadiu a academia E a gente buildou o que ele precisava A gente não buildou o que precisava A gente foi Fazendo as inspirações É Com coisas que a gente botou Assim, a gente foi pegar as coisinhas Já tem um banho ali no canto Um chuveirinho A gente voltou A gente invadiu Porque o primeiro mês tá querendo fazer exercício O Edu não deixa Tem que terminar o negócio A gente literalmente fez ele 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 literalmente virou um rato de academia praticamente Sim, a gente colocou ele aqui Tipo, ele dormiu aqui Comeu Com o Mega Cooler O mesmo que a gente usou no primeiro The Sims Se você não viu A gente vai deixar no card aqui E Colocou ele pra tomar o banho pensativo Que é Aumenta a inspiração E ele podia pintar quadros E melhorava a aspiração dele Então a gente já fez os três quadros Só falta pintar por cinco horas Aí a gente já fez três Aí cinco Então Agora o que a gente precisa fazer Acho que é escolher uma universidade Não sei se já dá pra fazer isso Eu acho que é assim Enroll in a university Primeiro Desce Pra ver o que ele vai fazer Posso colocar o play de novo? Pode, pode, pode Sei lá o que vai fazer Ele tá descendo pra algum lugar Não sei Ele quer Ele quer Você leu o que tá escrito na TV? Eu assisti o canal de princípio Na academia Bom, agora porque ele tava conversando com a pancake Então Tá, enquanto isso Acho que a jogada que a gente pode fazer É ir guardando as coisas no inventário É Eu já vou abrir aqui o modo construção Porque eu já coloco tudo no inventário Cadê? Ah tá Não posso colocar no inventário Como assim? Ah, vou ter que vender Eu acho que tu não vai conseguir Ah, vou vender então Conseguiu? Vendi Tive que vender Eu compro de novo A gente vai trabalhar Depois vai comer Não, o cavelet você pode botar no inventário pessoal Ah, guarda-me Tá, o que a gente vai fazer agora é o seguinte A gente vai enrolar Por isso que eu sugeri de ir pra caderninha Porque assim vem Vamos tentar entrar na universidade Vamos lá Cadê ele? Ele tá falando no celular É a hora Então a gente vai pra essa daqui Né? É, vamos ficar aqui Dá pra fazer o que ele quer Qual que era o curso que ele ia fazer? História da arte Esse aqui mesmo? É Tá, quantas classes ele vai fazer? Lê o... Lê as coisas Tem que ler A parte mais engraçada Esse mês é... Os detalhes da graduação? É É Alguém pode entender realmente Verdadeiramente a arte Com a graduação em história da arte Vai tentar responder essa questão É, acho que aqui é Tipo, aumentando habilidades como pintura, escrita, carisma Os estudantes de história da arte são capazes de expandir os seus horizontes culturais E também vai providenciar fatos engraçados em museus de arte para sempre Aí, benefício de graduação Essa graduação É... Permite que É, leve ao intermediário Um nível intermediário Eu tento entender o contexto, né? Ah, tá É... Um nível intermediário com um pequeno bônus É... Ele não vai entrar no nível de... Quando ele tá no... O trabalho ele vai trabalhar no nosso mais alto Então, ó Para as profissões de crítico de arte Patrono das artes E... É... Tendência de moda Então, colocar uma eletiva de fotografia Acho que ele consegue fazer três classes Assim? É Agora, uma casa Ele... Estuda de casas No campus Qual das três? Tem essa Essa E essa Ah, no orcão que a gente vai no... É que eu acho que é pela quantidade Ah, no at home a gente continua na nossa casa At home é a nossa casa Só que ele fala que perde parte da... Da experiência de faculdade Se é melhor a gente ficar no campus Daí tem essa aqui Numa... Num... Ah... Ele vai pagar, acho que é por... Eu acho que... Per-term é tipo... Por... Semestre Algo do tipo Por período Ah, não tem que estar afiado Não tem... Não tem restrição de gênero Ah, não tem restrição de gênero Oito E a outra Oito também As mais baratas Aqui é tipo... Acho que é pela quantidade de gente Entendeu? Um é mais recluso É mais... É, então vamos nas oito Nas oito Na... Qual delas? Qualquer uma? Só uma da torre, né? Acho que sim Qualquer uma Qual vai essa? Parece que é igual Eles não têm muita explicação, né? Vai ficar mil duzentos Ah, paga com nossos fundos mesmo Sim Ah, dá pra... Enfim... Dá pra botar no... Financiamento escolar É... Dá pra... Já dá pra sair com dívida Ah, mas paga direto De uma vez Não tem encheção de saco Ó, a gente vai ter classe de História da arte História da arte básica É... Pinturas pela arte O impacto cultural da arte Do fotógrafo E vai morar na... Naquela casinha lá Tairdall Hã? Ah, Tairdall Tower Isso Posso dar o quê? Eu vou te dar pra ler Pode, pode E fomos pra universidade Que isso Ah, é pra mudar Ah, mas o fundo é dele Então não muda nada, né? É Agora eu tô começando a pensar Hum, é mesmo Será que vai continuar chegando conta no... No outro lote? Mas outro lote eu não tenho o que gastar de conta É um lote É, mas ainda tinha a conta, eu acho Não tem nem como pagar assim no teu computador Ou dá pra pagar pelo sogro? É, caixa de correio É verdade Mas acho que não Tá, agora o que é que a gente tem, ó Tem quartos A gente tem classe nos próximos... Ih, tem uma classe nas próximas 16 horas Não, agora tem que pegar Primeira coisa é Pega uma cama Reserva uma cama Já tem, ó Acho que já tem Não, tira Tira, tira Tira Passa o mouse na cama Ah, então dá É que dá pra dormir em qualquer cama Não, tem algumas camas que já tem... Já tem dono, ó Você consegue dormir, mas já tem dono Mas quem que é o dono dessa cama? Essa é essa mulher Onde você viu o dono dela? Ah, é que agora você mudou, né? Não mudei Mas antes tinha Não mudei Não Ué, acho que apareceu a foto dela Deixa eu ver aqui, ó Não Não, é que pode botar em qualquer coisa Ah, vou colocar pra ele dormir aqui Ah, não, pera Apareceu, agora apareceu Às vezes aparece, às vezes não aparece Não sei se é só ela que reservou a cama Aqui Acho que só alguns reservaram a cama Então vou pegar essa cama verde aqui Ah, já se apresenta pro seu colega de quarto Por que que ele tá triste? Ele tá triste ainda pelo... Oi, tão ouvindo? Ah, pra eu não ter passado Ah, eu não perguntei que tinha caído Não, tô aqui É, tem um... Ele tá triste por não ter passado no especial lá Mas já tá acabando esse efeito Sim Lembrando que daqui a... 15 horas ele tem uma classe Ele tem que fazer a lição de casa Meu Deus! Ixi Ah, acho que a gente fez muita coisa Porque vai ter um monte de... Tinha um jeito de fazer Eu lembro como Você vai no... Vai no menu... Vai no... Acho que é no inventário Aqui, ó Universal Homework Putz, eu não vi qual que é a matéria Pausa, pausa, pausa Clica zero, clica zero É... Impacto cultural da arte Dez outras aulas Dezesseis Ele já começou a fazer uma Da... Daqui... Ué? Ah, mas essa aqui vai começar depois Dezesseis, quinze Ah, as outras são no outro dia, né? As outras são no outro dia Peraí, deixa eu ver... Então você tem que pegar essas duas aulas Ó, eu tenho que fazer primeiro a cultural Que é a primeira E depois a outra Cultural... Aqui Tá, então vou ter que cortar a conversa Precisa fazer as duas já Porque é uma segunda na outra Sim Vamo lá E vê as outras coisas que estão inventadas É... A carta de... Aceitação Ah, é a apresentação dele Ah, isso daí também tem que fazer Eu tenho que colocar no mundo Basicamente Onde que ele foi? Bota no seu quarto Ah, ele foi lá pro outro lado Vou colocar aqui Ah, ele vai colocar aqui a pouco Deixa ele terminar a lição primeiro É E eu espero... É, tem mais venda, né? A gente tem doze horas E tem que fazer mais uma lição Mas ela já tá com quatro E daí ela tá pronta Por isso que eu deixei pra ele fazer Isso aqui primeiro Ah, sim Eu extrai a pose, né? Eu extrai a pose É a próxima Que eu tenho que fazer Mas já tá vindo Cinco por cento pronto E ele tem que... Ah, ele tem que fazer um turn paper Que eu não sei como é que faz isso Ah, ele tem que fazer um turn paper Que eu não sei como é que faz isso Ai, meu Deus... Depois eu vou ver como é que faz isso E vê o outro Que que ele pede As outras... As outras... As nossas? Não, primeiro lá de cima Que a gente também tem hoje A primeira tarefa? É O resto é só tarefa O que é final exame? Ah, só... Não, esse não tá terminado não Ué Oi? Ah, não Esse não é o de hoje Não, são de outros dias Os dois de hoje É esses dois aqui Que eu tenho que fazer Nossa, até o final do período Fazer a apresentação Ah... Tá, tá... Ai, vai ficar ruim E ele precisa comer ainda Beleza, agora vamos pra cama Cadê a cama? Vai dormir Que você tem que dormir rápido Porque tem aula Parece que eu tô falando Quanto tempo? A gente tem... É... 4 horas Corre, filho! Tá, peraí, calma Vamos pensar A gente tem que estar preparado antes Então a gente tem que prever Tudo que ele vai ter que fazer Sim Ele vai dormir A comida dele tá como? A comida dele tá cheia Tá tudo cheio Ele só precisa se divertir Mas isso, dane-se É... Depois a gente vê isso Joga um Pokémon Go No celular e vambora Excelente, garotinho Vem comigo Puts Acho que tem 30 minutos E fim, se eu trouxe no pacote Eu tenho que alimentar e vaso, filho Meu Deus, que bicho lento Não, pausa, 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 pausa Vamos pausa, pausa aí Agora você Enquanto tá pausado Você pode manualmente Botar no negócio Pronto Cadê o pac? Acho que ele já colocou Não, tá ali em cima da mesa Eles não botam Viu? Agora foi Tá O que que eu vou fazer agora? A gente tem que ir pra aula Onde que esse raio de salva? Ele vai sozinho Ele não tá indo, tá? Ah, tá, tá indo Ele tá indo mais cedo pra aula Ele tá triste porque tá tudo sujo É, pega as coisas do item dele e bota no... Pega os quadros dele e bota no... No quarto Não, é porque tá sujo Porque tem esses troços todos sujos aqui Ah, só arrasta pra venda Eu consigo pausar e fazer isso? Hum, eu não já tá ali Eu já fui, arrasta, vai e bota lá Eu pausei só, não dá Eu não consigo vender Ah, eles tiraram, eu te dava Você vendia por nada Mas você conseguia vender Tá, agora eu preciso achar ele Ele já tá indo pra aula Eu quero ver se ele vai chegar Porque eu já testei o negócio da universidade Ele chegou atrasado Oito minutos Ele tá passeando ainda Se fosse eu já tava no outro Estado já Corre, filho, vamo Go to class, aperta aí Tenso, vê o que que tá tenso Ah, ele tá na classe, ele tá na aula Só não pode botar TV pra criança porque aí Não gosta de desenhos O pessoal arrebentou Acaba pra ver se ele chega hoje Não, eu tô vendo Tá tudo sujo, meu Deus do céu Ele tá ficando mais irritado Porque ele tá todo sujo Vamo jogar isso tudo fora Não, só um troll aí Ele já vai limpando Não precisa botar tudo pra limpar Bota só um Ele já vai pegando e juntando Então, eu vou tirar o resto Então, eu vou tirar o resto O Unix, agora E Zulu Uh, uh 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 Tá aumentando a diversão dele Pelo menos isso O problema é que a gente tem que ficar esperto Porque a próxima classe dele É em 20 horas Ele não fez lição ainda Sim Nossa A gente não deveria ter botado tanta coisa De fato, pareceu no universitário A gente pega tudo que dá Depois começa a falar Não, é a nossa vida Pega 320 matérias Tenta fazer tudo ao mesmo tempo É uma piada que Eu não sei se o Jedu também teve isso Quando ele tava na faculdade Mas eu lembro quando eu tava A frase que a gente mais ouvia é É que você entra na faculdade E você perde toda a vida social Ah, porque ele tem duas também Duas em 22 horas Ah, meu Deus Sim, é duas em duas Ó, tem mais uma mulher Eu tenho uma menina não É a mesma menina Não, não Ah, aqui do outro lado Também Meu Deus do céu Só a gente que é lobo solitário mesmo Todo mundo veio com o namorado Pra faculdade Ah, não Não, a fé que ela que entrou Ah, sim Vapenonell Agassar Sephora E a mulher foi falar com ele Quando ele tá fazendo um arceiro com o Sankra Aí não me ajuda Não, ele só tá precisando de conversa Não, ele só precisa de comida Mas comida ainda dá pra segurar um pouquinho Para de conversar, desgraça Chega Mas galera, a gente vai encerrando por aqui Deixando ele andando um pouco A lição E depois a gente vai adiantar mais algumas coisas E depois de volta Quando ele já tiver acelerado bastante na faculdade Essa parte de lições e trabalhos Mas é isso, pessoal A gente vai ficando por aqui Falou É isso, pessoal É isso aí É isso aí Obrigado.